Música Cleópatra, a rainha do Egito aclamou o Clube do Bosque como pista de dança real. A noite de flashback mais divertida da região trouxe um toque egípcio com os DJs Tuka Flash e Amaury que agitaram a noite campineira nas décadas de 80 e de 90. Música Música Tudo isso é resultado de um trabalho que a gente tem desenvolvendo aos tempos e o pessoal está vendo que nós estamos conseguindo proporcionar um entretenimento e qualidade. Então é legal que o pessoal sabe que vai chegar aqui no Clube do Bosque e vai poder se divertir. Vai poder ser bem atendido, vai poder encontrar os amigos, vai ver música boa, DJs que tocam nas melhores casas da região, vem se apresentar em Americana. Então é uma junção de muitas coisas legais que acabam proporcionando uma noite agradável como essa. Música A 15ª paela beneficente da loja maçônica Sublime Universo, Mais uma vez, foi um sucesso. O prato típico da Espanha é preparado por Paulo Zanini, que escolheu os ingredientes a dedo e passa horas e horas no desenvolvimento do prato. Evento beneficente em prol da creche do São Domingos. Música Essa é a 15ª paela da loja maçônica. E nós estamos, nas últimas duas, estamos destinando a creche São Domingos. É totalmente beneficente. E a gente conta com a presença dos amigos que vendem os convites. E como ela é muito procurada, todo ano lota os convites, vende fácil. Você está entendendo? E é totalmente voluntária e beneficente para a creche São Domingos, que tem 206 crianças diariamente lá na creche. Essa é a 15ª paela que nós realizamos. O Paulo Zanini, ele é o empreendedor, ele é um dos idealizadores. Eu estou na loja há 11 anos. Quando eu cheguei, já tinha a paeja. O ano passado ela foi ampliada para esse salão, porque a nossa loja, o nosso salão comporta apenas 100 pessoas. Hoje nós já temos 240 pessoas. E a renda é atividade beneficente para a casa da criança do São Domingos. A óptica Barbosa em Santa Bárbara do Oeste promoveu um coquetel badaladíssimo para a apresentação dos novos lançamentos em solares e óculos de grau. Rasante das chiques, das fashions, das blogueiras e das badaladas. Detalhe, as peças da coleção Cloé e Givenchy são verdadeiras joias. Lançamento do Oeste de coleção, a mulherada está apaixonada com isso tudo, né? Apaixonada, é muito legal. A gente traz sempre as novidades e traz, na verdade, um evento para as mulheres conhecerem a coleção nova. Hoje nós estamos apresentando a coleção Cloé e Givenchy, tanto em óculos de sol quanto em óculos de grau. E a mulherada adora. A gente vê especificações desse que você trouxe, por exemplo. Olha esse óculos, que luxo. Na verdade, a gente vê cor em Cloé, né? Então, os óculos bem detalhados, mas com detalhes sutis. Por exemplo, esse é um óculo diferenciado, mas só você observando, na verdade, os detalhes. Olha a aplicação, que bonita. A armação rosa e por dentro uma outra tonalidade. Então, fica super charmoso. A armação rosa e por dentro uma outra tonalidade. Essa linha Cloé é muito legal. É exclusividade aqui na Ótica Barbosa, em Santa Bárbara. E as mulheres realmente gostam muito desses eventos que a gente faz, que é só para elas mesmo. Agora, final de ano, a gente já começou a receber novidade. Na linha Givenchy, Michael Kors, Haiba. Vários modelos muito legais. Tem a linha Marc Jacobs também, que a gente trabalha, que é bem forte. Essas linhas que eu estou citando são linhas femininas. Tem também masculinas, a linha Oakley e Tommy Hilfiger, que também é novidade aqui na Ótica Barbosa. Então, tem vários modelos muito legais. Rio Desfile Moda Verão Maria Flor. Tecidos esvoaçantes, muita cor e pele dourada. Além da moda infantil, a moda praia Kids também foi sensação na passarela. O evento realizado no Gran Poema em Santa Bárbara do Oeste, em prol do Lions Club Centro, teve a participação e a presença dos atores da novela Chiquititas. You're so good to me, And your love is the inspiration that I need Writing songs for you Is the way I find to thank you for this Esse é o segundo desfile já que fazemos com a parceria. O primeiro deu muito certo, foi muito bacana. E o segundo agora está sendo melhor ainda. E a gente foi muita expectativa no rendimento do desfile para as obras do Lions, né? Moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho fusta um violão Eu sou flamengo Tem uma nega chamada Teresa Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Fala pra gente como que está sendo essa recepção Aqui em Santa Bárbara E a galera aí participando do desfile Ah, é sempre uma emoção muito grande estar em contato com os fãs, né? Principalmente aqui que a galera nos recebeu muito bem Com uma energia muito boa Então pra mim está sendo muito legal É isso mesmo, é isso mesmo que o Gabriel falou, né? Esse é o meu segundo ano aqui Com a mesma felicidade de Santa Bárbara do Oeste Estou gostando bastante É, nossa recepção foi muito calorosa Eu adorei o pessoal daqui Eles são muito gentis Nos receberam muito bem E é isso aí, eu quero agradecer a todo mundo É uma cidade que na hora que eu cheguei assim de carro Eu adorei É muito calor, assim Eu gosto bastante de calor O povo aqui foi super receptivo com a gente Eles nos trataram super bem Todo mundo foi super legal Eu adorei Está sendo super gostoso participar do desfile As roupas estão lindas, assim Todo mundo gritando É uma animação muito boa Obrigada Maria Flor, né? Obrigada pelo convite Se quiser chamar a gente de novo, ó Toma aí O pequeno Henrique Giglioli Silva Comemorou o aniversário de cinco anos Com uma grande festa no fã-clube O tema escolhido pelo próprio aniversariante Foi os Vingadores Que trouxe personagens reais Como o Capitão América O Hulk O Thor O Gavião Arqueiro O Homem de Ferro E muitos outros Tudo organizado em detalhes Pela mamãe Driele Giglioli E a vovó Beth Silva Oi galera, aqui é o Hulk dos Vingadores Eu vim aqui pra detonar essa festa O Clima é o Clima dos Vingadores E a gente vai falar com ele Que é o chefe disso tudo O Capitão América Como fala pra gente Como que é participar Fazer essa performance com a galera A criançada Ficar fascinada Principalmente no aniversário do Henrique É uma emoção bem diferente Principalmente na festa do Henrique Lógico, tá todos os Vingadores aqui O pessoal tá bem divertido E a festa hoje promete Com certeza Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Enquanto parabéns Parabéns pra você Tá muito legal, né? As crianças estão se divertindo muito Com os superamigos Eles gostam Então, quer dizer Eu tô assim encantada com eles, né? O Henrique é, na verdade, muito mais do que eu sonhei Muito Em nenhum dia da minha vida Eu podia imaginar Ter um neto igual ele E tanto amor assim Eu sou perdidamente apaixonada pelo meu neto A gente sabe que a escolha foi do Henrique Mas assim, eu sei que tem um dedo seu Que fez isso tudo virar realidade, né? Lógico Sempre vai ter o dedo da avó Sempre Primeiro porque eu curto muito fazer Mas esse ano eu não posso deixar de falar A Adriele acabou dando uma mão gigante Porque eu passei a bola Pra que ela fizesse junto com as crianças E eles curtiram muito Fazer as lembrancinhas Embalar as coisas Distribuir os convites pessoalmente Então, eu acho que foi muito mais bacana Do que se eu tivesse feito Muito mais sozinha Hoje é um dia muito especial Hoje é seu aniversário Que legal Vai ter festa e brincadeira Alegria no coração Ah, e é muito gostoso Porque cada ano que passa É ele que escolhe o tema E esse ano, como ele tá maior Então ele participou muito mais ainda De cada detalhe Das lembrancinhas Ele me ajudou a procurar pela internet Me ajudou a embalar Guardar tudo Hoje ele veio aqui Pra ajudar a organizar Então tudo tem o dedinho dele É muito gostoso E eu sei que a cada ano Ele vai querer participar mais e mais Todo ano ele fala Mamãe Eu acho que esse ano A minha festa tá mais bonita Que a do ano passado Hoje ele falou Mãe, eu acho que essa vai ser A festa mais bonita Que vai ter os heróis Então ele tá todo animado Todo empolgado Ele não via a hora de vir Porque você escolheu esse tema Porque eu gosto dele Qual que é o super-herói que você mais gosta O Hulk Porque ele é forte Fala pra gente como que tá sendo Reunir os amiguinhos Legal O Jornal Up Society Que reúne os melhores eventos sociais Está disponível nos pontos mais badalados da nossa região Garanto o seu Depois do intervalo O jantar em comemoração aos 15 anos da fã E também a feira itinerante casar.com on tour Que agitou a cidade de Americana Não saia daí Música Música Música